Música A história é importantíssima em casa, mais uma, né? A parte do final da Copa do Conteste foi todo esse impasse da torcida, primeiro ia ser uma torcida única, depois teve todo o final de semana, acho que o sábado, em decisão para saber se a torcida ia ou não. Eu queria que você conversasse com um encontro sobre isso, porque a falta da torcida nesse jogo tão importante ali dentro de casa, porque a gente viu que muitos torcedores ficavam do lado e do lado. Com certeza, boa noite. A gente fica triste, né? Porque nós fazemos futebol para eles, fazemos para essas pessoas, né? Para o nosso torcedor, um jogo desse tamanho, um jogo desse porte, dessa magnitude, dessa dimensão, valeria aí para a semifinal, né? Teríamos que ter o torcedor ali, mas não é uma coisa que não me compete, né? Então eu não sei aí os problemas, os motivos, e sim, eu sou apenas mais um que fiquei triste e frustrado de não termos eles ao nosso lado num momento tão difícil como esse, né? O nosso lado, que eu digo, dentro do estádio, torcendo e nos empurrando. Eles fizeram a diferença, mas o lado de fora chegou a ver a quantidade, a quantidade do torcedores, o lado de fora colocou uma posição, movimentação, dava para ouvir e sentir o poder desse valor? Antes de começar o jogo, a gente ouvia, durante o jogo você ouvia, assim, algumas vozes, mas você concentrado no jogo, você acaba não prestando atenção, né? Então aí o poder nosso de concentração foi para a partida. Vamos falar agora desse jogo, né? Uma vez que você está fazendo um bom resultado ainda no primeiro treino, quando estava sem chuva, ainda conseguia entregar com 2x0, e aí você falasse um pouquinho da postura da equipe dentro de campo para encarar o Náutico, que pareceu um pouco ali, demorou ali a agir. Eu queria, em primeiro lugar, enaltecer a equipe do Náutico, e principalmente o seu treinador, né? O Dado Cavalcante, professor Dado, grande profissional, grande ser humano, muito competente, vem fazendo um grande trabalho à frente da equipe, e nós sabíamos da dificuldade que íamos encontrar hoje. Então, nós nos preparamos muito bem para essa partida também, nos preparamos mentalmente, e tudo que foi passado, os nossos atletas hoje, assim, desde o princípio, entraram com uma postura muito boa, uma postura muito agressiva, tivemos muito bem o controle do jogo, das ações, preenchimento de espaço, agressividade, primeira, segunda bola, né? Então, acredito eu que nós tivemos o controle e o domínio das ações no primeiro tempo. Teríamos até a oportunidade de ter feito uma ou outra situação melhor, ali de finalização em gols, e sabíamos que era muito importante virar vencendo pelo aquele momento da partida que nós estávamos construindo. Eles são muito fortes nas bolas laterais, com os extremos, então nós neutralizamos isso. Eles são muito fortes na bola aérea, né? Uma equipe forte nisso, também conseguimos ter uma boa neutralização. Eu acredito que o jogo daí passamos a ter por essas nossas ações, essas nossas atitudes, mais os gestos técnicos dos atletas hoje, tecnicamente tivemos numa tarde e noite muito feliz, os atletas foram muito competentes nisso, então acredito que tivemos todo o controle do jogo. Temos até na questão, a gente tem o dedo ao frio, né? Que saiu, sentindo, já sabe o que foi, onde a gente saiu, sentindo, machucado. Foi o joelho, nós esperamos amanhã para que o doutor aí possa examinar, fazer um exame. Esperamos que não seja nada grave, que tenha sido apenas um susto, né? Vamos rezar para que isso aconteça. Agora temos que aguardar amanhã o nosso departamento médico. No segundo tempo, o Nato conseguiu fazer um posto de linha um pouquinho, mas você também conseguiu fazer, mas acho que atrapalhou um pouco. O começo com o acudei não estava mais, teve um determinado momento no campo, até que ficou mais pesado, bem encharcado, e o começo que atrapalhou um pouquinho. Com certeza. Aí o jogo tira a fluidez do jogo, né? Tira aquela desenvoltura normal, né? Da partida. Sabíamos que eles iam propor ter mais a bola, e nós íamos ter os contra-ataques, um jogo mais direto, foi realmente o que aconteceu. Mas tivemos bem postado, né? Não sofremos nessa situação de sofrermos tanta pressão, e aí a chuva acabou atrapalhando, como você frisou muito bem. Como é que está a expectativa agora para a próxima fase, né? Semifinal, a vida do adversário é nesse momento agora que está indefinido, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está a previsão dessa semana, faltando aí essa semifinal. É, temos que aguardar, né? Ver qual das duas equipes, né? São dois grandes adversários, dois adversários fortíssimos, muito qualificados, com muito investimento. Então, sabemos que hoje é outro dia maravilhoso, né? Que nós estamos podendo ter, vivendo nesse clube, e oferecendo ao nosso torcedor, a todas as pessoas que gostam de futebol, que gostam, amam o ABC, de nós estarmos entre os quatro melhores do Nordeste, hoje, nessa competição, em 2023. Sabemos que da onde vir ali, qual das duas equipes vir, vai ser adversários duríssimos, então, temos que descansar e nos prepararmos bem para essa próxima batalha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.